Neste ano, são esperadas 7 milhões de inscrições para o Enem, que vão ser feitas pela internet. Uma novidade deste ano é que candidatos com surdez ou deficiência auditiva vão poder fazer a prova em Videolibras, a língua brasileira de sinais. Aqueles candidatos que desejarem fazer com esse auxílio, com esse recurso, deverão fazer essa opção no ato do sistema de inscrição e estarão fazendo a prova com o auxílio de um vídeo-prova e com o computador, que vai auxiliar na tradução de questões, palavras que ele teve dificuldade na língua portuguesa. O preço do exame deste ano é de R$ 82. Estão liberados de pagar o Enem os alunos que concluem o ensino médio em escola pública, em colégio particular como bolsista integral, além de participantes do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal e de famílias com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio.